Então galerinha, meu bom dia, meu contato, minha boa noite. Galera, estamos chegando aqui para mais um episódio de Casas Abandonadas. Antes de nós iniciarmos, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, faz tudo direitinho, assista do princípio ao término, para assim o YouTube entender que você está gostando do meu trabalho. Vamos conferir o Cântico da Cigarra. Então galera, vamos chegando aqui. Aqui morou uma família já há muitos anos, mas já vieram a falecer os dois moradores que moraram aqui, né? E hoje aqui é pertencente a um cidadão amigo meu, chamado Ailton, né? Conhecido gato preto. Aquele, a casa dele, é ali galera. E aqui, a casa está abandonada porque não mora ninguém, né? Mas ele cuida aqui, cuida do gato dos animais aqui, né? Os cavalos. Inclusive tem um cavalo aqui, ó. Tá bom galera? E aqui a casa é essa. Está abandonada porque não mora ninguém, né? Nesta localidade, né? Que é Vila do Rangel, Zona Rural de Riacho das Almas, que sempre nós gravamos nesta localidade, né? Aqui é uma cocheira, que está em ruína, né? Olha galera, está em ruína essa cocheira. Aqui é mais uma cisternazinha, né? Cuidado os cavalos. Coisa bonita, né galera? O cântico do galo, né? Aí aqui ele... Aqui é para tratar de cavalo, né? Eles cuida dos cavalos aqui. Aí galera, antigamente, era gado, né? Aqui é uma cisternazinha, né? Aqui era outra repartição da casa, né? Que veio a cair. Mais um cavalinho aqui. Aí galera. Aí galera. Aqui é a cisternazinha, que é a cisternazinha, que é a cisternazinha do nosso amigo. Aqui é o barulho de uma forradeira. Aqui é o barulho de uma forradeira. Aqui é o barulho de um 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 barulho aqui, muito antiga, essa casa aqui é muito antiga galera, muito antiga a água tem a vontade por aqui na nossa região então vamos encerrar por aqui, não é possível mostrar por dentro, você está aberto aqui tem um travo aqui, não ia mostrar, aí não dá para mostrar não, tem uns pertences pessoais aí que não dá para esta bonita manhã né, este sol agora é sete horas da manhã, que sol maravilhoso aqui em Vila do Rangel, Zona Rural de Iajudais Almas, creio que todos tenham gostado, aquele que gostou não esquece de deixar aquele like, até lá, até o próximo vídeo